Felipe, fala de The Last of Us. Eu e Samanta começamos a assistir, vimos o primeiro episódio. Muito bom, né, Sam? Pô, muito. E eu nunca joguei, eu nem sabia, assim. Pô, cara, o que que tu tá achando? Cara, assim, eu joguei e... Rapidinho, tá vindo uma voz do além. Sim. Não tem problema. Pode ser uma voz do além também. Eu joguei e eu confesso que eu tava com medo do que tava por vir. Mas, tô achando simplesmente sensacional. Eles mudaram algumas coisas, inclusive a história de alguns personagens do jogo foi modificada, né? Sim. E tá incrível. O que que eu senti falta no começo, mas depois fez muito sentido, é o fato de que tem menos conflito. Então você não vê aquilo que tinha no jogo. Toda hora tinha um infectado, toda hora tinha... Eu senti falta disso. Sim, mas se você parar pra pensar, a série é humanizada. Se o Joel da série fizesse o que o Joel do jogo faz, ninguém ia acreditar. Ah, não é um filme de ação do Jason Statham. Não, entendi. Entendeu? Mas eu senti um pouquinho de falta disso no primeiro episódio. Não que precise ter muita... Mas, assim, senti falta de um pouco, cara. É. Monstro e bicho e ele... Tensão e suspense e medo. Sim. Quero que cresça isso. Mas você só viu o primeiro, né? Só. Eu quero que cresça isso, porque é o que eu mais gostava no jogo, mano. É. Ficava me borrando, velho. Eu jogava o jogo quase me peidando inteiro, mano. Falar, vou morrer, vou morrer, morri. É, é. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá. Você sabe que a HBO salvou essa série, né? A HBO salvou, porque o pessoal que criou a série ia ferrar com a série. Por quê? Entra no lugar do Vitor. Deixa o Vitor desenhando um pouquinho. Pô, tá falando sobre o assunto que eu gosto. Moleque, o Vitor tá fazendo vários desenhos. Tá ficando massa, tá? Tá ficando bem massa. Pô, você tá vendo antes. É injusto. Não, não. Só dei um olhar por alto. Não reparei. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Os criadores, a parte criativa de elaborar a série do The Last of Us, eles fizeram os episódios... Eram dez episódios. E quando eles apresentaram o piloto, tipo assim, o pessoal da executiva da HBO ficou p***. Porque o episódio piloto era exatamente o que você viu, só que acabava na cena em que o Joe joga um corpo no fogo. Sabe quando aquele... no meio do episódio? Sim. Não ia ter a Ellie no primeiro episódio. Ah. Não ia ter. Tipo assim, não fez o menor sentido. Aí os executivos da HBO, que normalmente os executivos são os que ferram as séries, né? Eles mandam tirar coisa que não devia, mandam, sabe, fazer... Tomam decisões erradas o tempo inteiro. A parte criativa é que é genial. Eles foram geniais. Eles falaram, isso está uma merda. Não tem como a gente apresentar um primeiro episódio de uma série sobre o Joe e a Ellie. Sem a Ellie. Então, faz... deu um jeito. Então, a frase foi... faz a Ellie. Palmas, Diogo. Muito bom, muito bom. Não, a frase foi... a solução que eles encontraram foi pegar o segundo episódio, colar no primeiro, cortar, obviamente, né? E deixar o primeiro episódio com uma hora e vinte. O Megazord dos episódios. E por isso que a série tem nove episódios, a primeira temporada. Nenhuma série tem nove episódios, tá ligado? Tem uma sim que tem. Delece a você. Ah, moleque, tu me pegou nessa aí, hein? Essa tu me pegou aí, hein? Ficou bom, ficou bom esse primeiro episódio, ficou bem legal. Ficou muito bom. Cara, realmente, eu assisti e falei, bom.